Prefeito, rescindindo o contrato da obra do entroncamento da 030. Na verdade, nós temos um convênio do ano passado com o Estado que, na troca de governo, como é natural, houve o estorno dos empenhos, mas o contrato continuava. Em fevereiro pedimos a prorrogação do contrato, do convênio, para o contrato de licitação que foi feito mantivesse sua validade e a retomada das obras. O governo do Estado não respondeu nada, não nos deu nenhum indicativo. Depois nós pedimos para antecipar os pagamentos com o Caixa da Prefeitura. Também ficou um expediente lá escondido. Isso já faz cinco meses. Cinco meses que nós pedimos para antecipar o pagamento da rótula para ela não parar. Ela está parada desde janeiro. Nós fizemos isso em abril. Respeitamos ali uma transição e depois fomos para atitudes mais práticas. O governo do Estado desconsiderou, desconheceu as nossas tentativas e agora não tem outra alternativa. O convênio já está expirado, não há por que renová-lo, porque o contrato com a empresa licitada não pode ser renovado. Agora tem que haver uma nova licitação. A José Arthur tem uma metragem ali de 1.300 metros, 1.400 metros, que é uma estrada do município, que nós vamos fazer, já que o Estado não cumpre a sua parte e não vai fazer a escola do Breno, que ele tem obrigação de fazer, está contratualizado, está num convênio e eu duvido que o Estado vá fazer. E ainda vem aqui, às vezes, posar de bom moço em algumas áreas nessa discussão. Então nós vamos fazer um convênio agora de cooperação técnica também para executarmos a rótula. Só achamos que para executar a rótula nós queremos botar uma cláusula que o Estado pague a sua parte, né? Porque é deboche demais do Estado do Rio Grande do Sul, além de não fazer a obra, não pagar depois de contratado o convênio. Agora nós temos que assumir tudo. Mas nós estamos rescindindo o convênio, aliás, não vamos renová-lo. O contrato com a empresa não tem mais como ser renovado pelo que dispõe a lei. E agora nós vamos tomar as medidas possíveis aqui a partir do nosso caixa para reestabelecer um ritmo de obras ali que anime a população e que resgate a confiança dela no setor público. Não no de Gravataí. O Gravataí está fazendo a sua parte. Agora, o que o governo do Estado tem feito com o Gravataí é piada. Estou falando do trevo, pode-se falar em saúde, que nos negam 24, 20, 24 milhões, se arrastam nos anos empurrando com a barriga e nós pagando conta do governo do Estado. Então, esse comportamento exige que nós também tenhamos outra alternativa, né? Nós não vamos ficar chorando a vida toda. E o pior é que é um choro com razão, né? Porque a conta é deles, não é conta nossa. Nós já pegamos a 30, estamos fazendo as pontes, já pegamos a 20, estamos duplicando. Tudo isso era conta do governo do Estado. Mas o Estado está quebrado, não sei para que serve. E nós vamos tentar dar as respostas que a população de Gravataí precisa, em especial ali na região da Caveira. Isso significa romper com o governo do Estado? Não, não. Romper institucionalmente com essas contratualizações que não funcionam. Politicamente, tenho o maior respeito pelo governador Eduardo Leite. Sei que ele não tem culpa nenhuma disso. Ele pegou a bomba na mão, assim como eu peguei. Só que ele e tantos outros governadores, o próprio Sartori, o próprio Rigoto, a Ieda, todos pegaram essa bomba com a mão e tentam desarmar. Mas, pelo que se observa, ela não tem mais como desarmar. Então, não é culpa do governador. Não há aqui nenhuma referência pejorativa ou qualquer insatisfação com o governador. É o governo do Estado que há mais de 30 anos não consegue atender de forma razoavelmente a comunidade gaúcha.